E eu desejo a você toda a felicidade do mundo, espero que você seja muito feliz, que você tenha muita saúde, muito juízo, que você escute muito a mim e ao seu pai e que a gente só quer o seu bem e hoje é um dia muito especial, espero que você tenha gostado, que você esteja feliz e que você guarde esse momento com você e o resto da sua vida, que é uma coisa que eu e as suas tias infelizmente não tivemos, mas conseguimos, graças a Deus, com a ajuda de muitos, conseguir proporcionar para você esse momento, que é inesquecível, parabéns. I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years, I love you for a thousand years, I love you for a thousand years, I love you for a thousand Take away the standing in front of me Every breath, every hour has come to this One step collapsing I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more You're watching me for a thousand years Amém. Amém. Amém.